Música Para alcançar a longevidade da prótese, são de extrema importância a adaptação, o acompanhamento e a orientação dos cuidados, como a higienização e a desinfecção. Música Há três métodos para a higienização das próteses dentárias. O primeiro é o método mecânico, que consiste no uso da escova protética macia, combinada com outros agentes, como água, sabão neutro e pastas de dentes. Inicia-se a escovação, mais água e sabão neutro. Sua indicação é para prótese parcial removível, prótese total e overdenture. Música O segundo método é o químico. É a imersão da prótese em produtos químicos com ação solvente, detergente, bactericida e fungicida. O primeiro é o hipoclorito de sódio, usado em solução de 15 ml a 2,25% em 200 ml de água. Fazer o banho de 10 minutos a cada 4 dias, indicação prótese total. A segunda opção são os peróxidos alcalinos. Usa-se um tablete, fazer banho de até 20 minutos, indicação prótese total, prótese parcial removível e overdenture. A terceira opção são os ácidos. Usado na concentração de 3 a 5%, ter pequeno período de contato, indicação prótese total. A quarta opção são as enzimas. Usar um tablete, fazer o banho de 15 minutos até 2 vezes ao dia. É indicada para prótese total, prótese parcial removível e overdenture. Por último, usa-se o gluconato de clorexidina, na concentração de 2%, banho de 5 minutos, uma vez a cada semana. Indicação prótese total, prótese parcial removível e overdenture. O último método é o combinado. Que consiste na associação entre os métodos mecânicos e químicos. Fazer o uso da escova protética macia, água e sabão neutro, mais hipoclorito de sódio na solução de 15 ml a 2,25% em 200 ml de água. Seu banho deve ser de 10 minutos a cada 4 dias, indicação prótese total. Outra opção é utilizar a escova protética macia, mais peróxido alcalino. Usar um tablete e o banho deve ser de até 20 minutos. Indicação prótese total, prótese parcial removível e overdenture. A utilização do método combinado é a melhor alternativa para a higienização das próteses, por ser de fácil execução e de baixo custo. Ao dormir, recomenda-se a remoção das próteses, deixando-as mergulhadas em um copo com água, o que permite o descanso da mucosa e uma melhor circulação sanguínea. Legenda Adriana Zanotto